De quem é esse sangue? Eu não quero gente estranha aqui. Eles não podem ver o que aconteceu. É muito chocante. Quem não pode ver? Pergunte a ele. É muito ódio, Johnny. Muito ódio. Muito ódio. Muito. Não, não, não. Johnny! 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 Shhh! Ah! Tom, Tom. Weij. Um tom. Um tom! Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. uma inundação ou um grande acidente. Você tem que se controlar e agir como um profissional.